Maracatu 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 Resistência E manifestação Sou Padre Paulo Para sempre tradição A lobocidade Daquele jeito Que é tudo Tudo nos dá Sempre com a humildade Maracatu Africanidade Sou Padre Paulo Para sempre tradição Resistência Liberdade Na lobocidade Isso é religião Maracatu Africanidade Sou Padre Paulo Para sempre tradição Resistência Liberdade Na lobocidade Isso é religião Maracatu Maracatu Ginga das Marés Moçada As madras Vai te arrepiar Tipa que sou Cabocuê Ô Juremê Ô Juremá Em Pernambuco Se deu a partida O nome original Do seu tambor Taca no moedor Patuca no cansado Perpetuando o som Incorporado Ao pastor e o mumbum Foi reisado Maracatu rural É isso E suas portas Do roçado Deixa o corpo Te levar Vem ver Parque virado Até o dia raiar Se tem fogueto Tem alegria É som de gueto Negrito De ousadia Deixa Deixa o corpo Te levar Vem ver Parque virado Até o dia raiar Se tem fogueto Tem alegria É som de gueto Negrito De ousadia Rainha Rainha Se fez coroação Do povo A lição Que tricou Humildade Nobreza E comunhão Herança Tem o tempo Apagou Rainha Se somou Em Candomblé Podejo Calumaxé Esse povo Não se calou A dona santa A matriaca Força A benção Pra todas as nações As que vieram E as que virão Mantendo acesa A manifestação Maracatu Africanidade Sou padre Paulo Para sempre tradição Resistência Libertade Tamor Cidade Isso é religião Maracatu Africanidade Sou padre Paulo Para sempre tradição Resistência Libertade Tamor Cidade Isso é religião Faço marcado Faço marcado Ginga das Maré Força das Matas Vai te arrepiar Tiba que sou Cabocuê Ô Juremê Ô Juremá Vem ver No tempo ao possível A partida O tolo original do Seu tambor Cargando o morredor Fātucalu Dançar Repetuando o som Ficou incorporado, ao pastor e o pulmão foi pensado Maracato rural, e se as portas do roçado Deixa o corpo te levar, vem ver Pra que virado, até o dia raiar Se tem fogueto, tem alegria É só um dinheiro negro e tudo de ousadia Deixa, deixa, deixa o corpo te levar Vem ver, pra que virado Até o dia raiar Se tem fogueto, tem alegria É só um dinheiro negro e tudo de ousadia Marinhas e beijos, coroação O povo, a lição que ficou Humildade, nobreza e comunhão Herança, tem o tempo apagou Marinhas e socorro em candomblé Vou deixar o carro da xé Esse povo se calou A dona santa, a matriarca Força a bênção pra todas as nações As que vieram e as que virão Mantendo o cedo a mangueira Maracatu Africanidade Sou padre palco para sempre tradição Resistência, liberdade Namor cidade, isso é região Maracatu Africanidade Sou padre palco para sempre tradição Resistência, liberdade Namor cidade, isso é região Maracatu Maracatu Africanidade Sou padre palco para sempre tradição Resistência, liberdade Namor cidade, isso é região Passo marcado Ginga das Marés Sim Comandade Maracatu 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 Maracatu